Oi, amores! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Hoje é segunda-feira, agora são 6 horas da tarde. Eu vou gravar pra vocês um pouquinho da nossa rotina, assim, fimzinho de tarde, comecinho de noite, tá bom? Então, continue aí me acompanhando. Já deixa o seu like no começo do vídeo, pra você não esquecer no final e vem comigo. Estou tomando aqui, gente, meu chazinho. Olhem aqui, tem até pedacinhos de maçã desidratada, sabe? Eu compro lá na casa de produtos naturais, já tomei quase todo esse canecão, olha. Me acalma, a tarde não me faz, e me faz não ficar comendo as coisas que eu não posso, por conta da dieta, reeducação alimentar. Enquanto eu tomo meu chá aqui, eu tava dando uma olhada nesse planner que eu preciso voltar pra encher. Eu ganhei num sorteio desse Instagram aqui, ó, da Evelyn Lourenço, junto com o livro O Milagre da Manhã. E olhem que lindinha, assim, você abre e tem essa frase, você é muito especial, acredite no seu potencial. Depois eu vou mudar aqui, que tem os meus dados, e tem esse cronograma que você tem que fazer todos os dias, tá vendo? Tem a ver com o livro, até criar hábito. E aqui tem os meus objetivos com tudo isso, sabe? Acho muito, muito, muito bacana. E depois tem aqui pra poder preencher, tá vendo? Aí vai indo no decorrer dos dias. Bom, nisso, hoje eu tirei o dia pra cuidar da sala, mais cedo, né? Lavei todo o chão. Lavei o meu corredor, que tá limpo. Lavei o chão da cozinha. Tirei, gente, as coisas desnecessárias aqui da minha bancada. Limpei tudo. Inclusive, os produtinhos estão aqui, ó, que eu utilizei o veneno que eu tava aplicando. Mas isso daqui, eu ensinei essa misturinha, ó, no Instagram, que é água, ó, é maciante. Pra mamar ou matizada no ambiente. Tava usando aqui também. E aproveitei pra organizar aqui embaixo da minha pia. Que tava uma bagunça. Agora, como sempre, temos louça pra lavar e mais coisa pra fazer. Pra dobrar, que hoje eu cuidei pra lá da casa, né? Então, ainda tem roupa pra dobrar. Mas, não vou cuidar das roupas agora, não. Tô com roupa de treino, ó, tá vendo? Já treinei pela manhã. Postei lá no Insta, me segue aí pra vocês acompanharem. Fiz um treininho em casa. Eu faço no canal do YouTube, que é chamado, que chama Academia Online, tá bom? Faço os treinos e lá eu vou variando. Então, pela manhã eu fiz, acho que foram uns 35 minutos. E agora, a gente sempre vai numa caminhadinha, numa corrigida no lago municipal aqui da cidade, né? Tomando os devidos cuidados. Não tá aglomerando. As pessoas estão fazendo seus exercícios, né? No decorrer do dia aí, de manhã, no final de tarde, quando não tem tanto sol. E a gente vai perto das 7 horas, mais ou menos, né? E ainda está permitido. Não é um parque cheio, entendeu? E também a recomendação é que se faça, sim, exercícios ao ar livre, né? Porque às vezes as pessoas ficam dentro de casa comendo, comendo, comendo. E isso deixa as pessoas mais vulneráveis a qualquer tipo de doença. Se você não se alimenta bem, não se exercita tão bem, né? Sua imunidade, ó, vai lá embaixo. Então, se na sua cidade não tá liberado pra treinar em parques, alguma coisa, faz os exercícios em casa. Vou deixar aqui embaixo o link do canal do YouTube que eu faço, tá bom? Agora eu só vou pôr a meia e o tênis, esperar eu ver que ele vai terminar de trabalhar. Porque ele tá home office, né? Vai tá aqui no escritório dele. E aí a gente já vai. Estamos saindo para a nossa caminhada barra corrida. Hoje vamos de carro. Depois eu vou passar no mercado também. Vamos de carro, a gente deixa ele lá e treina. Então, partiu, né? Chegamos, pessoal. Vou ligar o cronômetro agora, pelo menos uma horinha, ó. Tá vendo? Pessoal se exercitando. E bora lá. Opa, tá passando cachorro aqui, né? É, preocupante, né? Mas tudo bem. Bora lá. Vai ligar um cronometrinho? O meu, pode ser? É, eu liguei aqui o aplicativo também. Vamos lá. O Leandro fazendo leandrice. Então, estamos a treino pra ele vir aqui no terminal mijar. Vocês acreditam nisso? É que a qualidade é a noite também. Só o brilho. Uia! Finalizamos o treino, gente. Foi uma hora e um minutinho, tá escuro que a gente tá no carro. Agora vamos pro supermercado pegar folhas, verduras. Estamos sempre em casa. Lá eu sumo mais pra vocês. Vamos comprar frutas e algumas folhas também. E acho que eu já vou pegar uma carninha. Vamos ver o que vamos levar dessa vez, né? Cotar. Averiguando, mas eu já vou buscar alface. Eu vim pegar um creme de leite. Nossa, o creme de leite tá caro, hein? Legal de R$2,29. Que eu quero fazer uma receitinha também. De pegar iogurte pra mim. Enchemos já o carrinho. Acho que estamos terminando. É, mas pra mim ainda tá muito grande, sei lá. A não ser que eu chegue em casa e pique, né? Não sei. Faz suco. Hã? Uma boa ou guardar picadinho? Guardar picadinho. É, então vamos pegar. Pega a menorzinha. Tá quanto? R$1,99 quilos. Então... Vamos ver no peso. Vamos ver no braço. Vamos ver quanto dá. Não tem balança aqui, não? Vendo. Então vamos ver. Ah, as duas devem ter os 2 quilos, gente. No Zer, né? Que o mercado tá vazio, graças a Deus, né? Que não pega muito. Prontinho. Fizemos feirinha da semana. E deu R$68,00. Comprei carne, comprei alguns iogurtes. Em casa eu mostro melhor pra vocês. Ai, que bom que a gente veio de carro. Dá um alívio, né, preto? Nossa, que glória. Já tinha esforçado pra sexta. É. E sexta-feira, gente, que eu fiz a noite do hot dog, eu desci com as coisas tudo na mão. Então foi embaçado. Nós vamos pro nosso carro, pôr as comprinhas. Ai, já, já estamos em casa. Pra vocês, gente, que a gente comprou, que eu já vou fazer logo fazer a janta, porque eu tô morrendo de fome, ó. Tem iogurtinho desnatado, assim, pedacinho de fruta, né? Eu comprei esse daqui, que eu quero fazer uma receitinha. Vou ver se eu junto esse vlog com a manhã pra poder fazer a receita, que ela é mais fit, sabe? Um creme de leite. Erva doce, que eu quero fazer chazinho, que me ajuda muito a dormir. Esse outro iogurte zero. Essa saladinha de fruta aqui, que tem granola, eu amo. Isso aqui é uma praticidade também. Tomate. Alface. Mamão. Acim moído. Maçã. Eu esqueci o nome das coisas. Milho, que eu já vou fazer com a carne moída. Laranja, que eu falo laranja disso, casca camolada de apocão. Banana. Melancia e abacaxi. Essas foram as comprinhas de 68, que nem eu falei pra vocês. Vou preparar a jantinha aqui, já falto mostrando pra vocês como que a nossa jantinha ficou. Eu não lembro se eu tinha comentado com vocês, gente, que já fazia uns dois meses que o nosso micro-ondas não tava funcionando. Tava saindo fogo dali, sabe? Aí a gente ia levar pra assistência, né? Que ainda tá na garantia, só tinha que levar pra limeira. Aí o que o Leandro fez? O que você fez mesmo, Leandro? Na tomada do micro-ondas lá pra funcionar? Eu tirei aquela pecinha que pluga o fio-terra. Sim. Pra conexão do fio-terra. Quer tomar fala macho? Isso. Parte do macho lá do fio-terra. Porque ele era de três, né? Era de três e não serve pra nada. Agora todos que eu tiver eu vou tirar. Só da máquina que por enquanto eu não preciso. Sim. Você tirou do ferro e ficou funcionando que é uma belezinha. Isso. Sei que alguns técnicos aí dirão que não pode tirar, né? Ele tirou, tá vendo? Mas eu tirei porque com ele tava atrapalhando. Tava queimando, derretendo, como vocês podem ver. Tá vendo, gente? E saindo faísca. Aí, ó, ele arrumou e voltou a funcionar. Glória a Deus parou de esquentar arroz toda hora, feijão toda hora no fogão. Agora mistura, tá no quentinho, que nem agora, gente. Esquenta arroz, feijão aqui e come. Pronto. Prontinho, gente. Já fiz a mistura. Carne moída com milho, cheirinho verde. Uma delícia. Tem arroz, tem feijão. Lá veio alface, enfim. Enfim, vamos jantar. Graças a Deus. Daqui a pouco eu volto a falar mais com vocês. Hoje eu vou fazer, gente, agora aqui, né? Depois da janta, essa sobremesinha que é low carb. Pra amanhã. Deixa eu mostrar pra vocês como eu vou fazer. E depois da manhã eu mostro o resultado. Você pode colocar duas gelatinas de sabor da sua preferência. Eu só tinha uma de cada sabor. Eu vou perder a oportunidade de fazer a receita? Tá bom. Eu vou misturar os dois sabores. Aí, ó. Um potinho desse. Do iogurte desnatado que eu comprei. E um litro de leite quente que já tá esquentando ali no fogo. Gente, ó. Não tem segredo. Eu coloquei tudo no liquidificador. Seguindo a ordem. O iogurte. As gelatinas. E o leite quente. Agora vamos bater. Gente, ó. Coloquei nessa forma aqui. Forma pra pudim. Sabe? Normal mesmo. E agora o que a gente faz? Deixa na geladeira. Eu vou deixar de um dia pro outro. Eu não inserro esse vlog hoje. E amanhã eu mostro pra vocês como é que essa sobremesa ficou. Tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Tô aqui tomando um chazinho. A dica é a vacedreira. Eu coloquei esse desenho já pra ferver junto. Que ele me faz dormir, gente. E, ó. Estamos assim no final do BBB. Vamos ver quem ganha, né? Amanhã eu volto com o vlog pra vocês. Gente, eu já outro dia, como prometido que eu falei pra vocês que eu voltaria aqui pra mostrar, né? O pudimzinho de gelatina pra vocês. Olhem só. Que delícia, gente. Façam em casa. Depois vocês me contam o que vocês acharam, tá bom? Mas, ó. Eu já dou uma raspadinha aqui do lado, né? Nessas beiradinhas que caem. Mesmo eu tendo misturado dois sabores de gelatina, ficou tipo um sabor de salada de fruta, sabe? Então, vocês façam em casa. Aí, depois vocês me contam o que vocês acharam. É bem prático. Nessa quarentena dá até pra fazer com os filhos. Pra depois ver o resultado e se deliciar também com a gelatina da preferência deles. Isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo. Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa nossa rotina da noite. Com receita, com treino. E o que mais? Com comprinhas do supermercado. Tabei de acordar. Com comprinhas do supermercado. Com janca, tá? Se gostou, clica no gostei. Que assim eu entendo que vocês gostam. E trago mais esse tipo de conteúdo pro canal. Não sai sem deixar o seu comentário. Tá bom? Que é muito importante pra mim. Me segue no Insta. Tá aqui na tela. Tá aqui no Balão de Formações. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.